Foi muito importante saber o que os desenvolvedores são sobre as informações e serviços dos governos, como se projetar, como se dar a informação em uma maneira moderno para o público, pelo governo. A convidação para a CBIU, que vai representar a Puespa e o diretor de Telecirosau, está com uma cortesia de excego de Sharjah, Sua Alteça Sultan Bin Mohamed Al-Kasimi. Sharjah e Dubai são dois e sete estados na plataforma Emirata na Árabe Unida. A coordenação de foro é o encargo da INEX com uma associação de plantas na televisão do mundo. Justamente a CBIU também considera a join INEX, para que a maneira é a planta na televisão do Caribe também para expandir a área mais além internacionalmente. A conferência está de suma importância e a trata e forma, com um governo que se comunica com o seu povo no mundo moderno aqui, que também tem assim tanto meio de comunicação e também social media. Entre as nancos aíbam a palavra, Tabatinho Sheik, Dr. Sultan Bin Mohamed Al-Kasimi, também invitado de honor, Presidente da República de Maurícius, Dr. Amina Gurib-Fakim, ex-secretário de Prensa de Caso Blanco, Sean Spicer, e ex-cariador de World Wide Web, Timothy John Breebers-Lee. Regulação que dá para as pessoas os direitos de seus próprios dados? Sim. Regulação que restrija os governos do governo para censurar as notícias? Não. Tenmei Bakshi, jovem genius de apenas 14 anos, contratapa IBM para promover a inteligência artificial ao mundo, também assistindo a Eforo. Eforo conta também com a participação do co-fundador de Apple, Steve Wozniak, e Jamie Wills, fundador de Wikipedia. Um dia apontando com a corre-me na linha com a rádio conferência, está com a estribuir melhor regulação de social media e com o governo ao mundo, mas assim a comunicar melhor com o povo. Governos em todo o mundo estão criando um mais tecnológico e unificado governador de comunicação profissional. Nós vemos o aumento de uma nova forma de propaganda e desinformação que trabalham dentro do sistema, o aumento de fake news e coisas assim. Talvez, se você não pode bloquear a informação que seus cidadãos estão recebendo, você pode confusá-los com muita não-sense, ou você pode repetir-le-target-los em várias formas, complicações. Um, e isso é uma das áreas que, realmente, ocorre para mim, quando você fala que o algoritmo pode ser muito inteligente, mas não tem um valor. Presidente de República de Maurícias, Dr. Amina Gurif Fakim, a mostrar-lhe bem importância para um governo invertido em comunicação e informação do seu povo para o que se trata a atividade do governo. E a Presidente, infatti, sabe, com o governo, mas tem um voz. Um governo, um voz. Mãe, senhoras e senhores, um país, instantaneamente, mas, às vezes, com uma agenda que pode ser inimigo para o interesse da nação. Telecirosauta, orgulhoso conviar mais nosso diretor, Hugo Libiantai, a representar a Associação de Televisão do Caribe, esta CBU, de uma conferência tão importante e prestigiosa, sim, aqui, na Charja, Dubai. Para a Telenoticia, Amita Franklin, a set.